Olha, esses alunos aqui são os alunos do reforço Viver e Aprender. A mãe dele paga esse reforço aqui com muita dificuldade. Muitas crianças não puderam continuar, tiveram que sair. Mas não é porque eles tiveram que sair que as portas estão fechadas para eles. Infelizmente, eu cobro muito baratinho, 20 reais cada criança. A criança, quinta série, são 30 reais, viu? E aí eu não posso, eu vivo disso também, sou Lucilene. Então eu preciso de ajudar essas crianças, mas minhas condições sozinha não dá. Então vocês vão escutar o depoimento de cada criança aqui, o sonho de cada criança. Minha mãe quer uma casa porque a casa dela é alugada. Porque eu estou mandando ela em cima e minha mãe não tem onde ficar. Muito bem, meu filho. Deus é grande, Ele é o dono desse chão, viu? Ele usa aquele que não tem para dar aquele que tem. Ele usa aquele que tem para dar aquele que não tem. Alguém quer falar? É ela, tia. Eu quero, tia. Eu quero. Fala. Eu queria, tia, minha mãe. Diga, queria não. Queria é passado, eu quero. Eu quero, tia, minha mãe. Ganha uma casa. Porque você mora onde? E ela mora numa casa. Porque ela mora na casa da minha avó. Sua avó. E como ela é, muita gente. É. Quantas pessoas moram nessa casa? Você vai dizendo umas pessoas? Sua mãe, você, sua mãe, quem mais? Né, Ele também, né? É. Tem que lembrar tudo que moram na tua casa. Eu, minha mãe, minha filha, meu primo. Meus? Meus primos. Então quantos primos? Tudo cá, tia. E quantos quartos na tua casa lá tem? Tem três. Três, quatro. Pra essa pessoa todinha. Não dá pra todinha. Alguém vai querer falar? Não dá pra todinha. Ó, ele quer falar assim, aí não dá pra todinha. É o... Sérgio, lá, diga seu nome. Meu nome é João. Eu queria que... Olha pra cá. Minha mãe... Minha mãe... Pô, eu... Eu queria... Eu queria que... Minha mãe ganha a sua casa. Minha mãe ganha a sua casa. A Ioi tá chutando, você ensinando a ele. E aqui não é pra ser ensinado, invadiu o coração dele. Porque é uma casa boa. Boa. A casa é boa. Porque sua mãe não tem casa, não? Eu não tenho. Eu não tenho. Ela mora numa casa da minha. Ela mora na casa da minha. Tia, esse invadiu não vai prestar, porque você tá ensinando, botando palavras na boca de criança. E cada um sabe das condições da sua família. Cada um sabe o que vai ter que dizer. Aqui, tia. Guilherme vai dizer nada não, né? Tenha um sonho, né? Eu sim. Você adora também, não? Essa é a Isadora. Essa é a Guilherme. Eu sou o Everson. Everson, muito alegre. Bonito. Esse aqui é a Crevson. Crevson? Quer pedir alguma coisa para o papai do céu? Não, não gosta de pedir alguma coisa para o papai do céu? Pensa quanto é o papai do céu. Eu quero o seu. Diga seu nome. Eu sou... Fale alto. Fale alto, que não vai poder escutar. E a linha? Eu não vou ter ouvido, porque é feio assim, menina. Sou Yasmin. Vai dizer. Eu quero uma casa. Eu quero uma casa. Que coisa feia, filho. Eu quero uma casa. Vamos buscar uma casa. Mas fala da situação da sua casa. Não, não. Eu quero uma casa com a minha avó. Eu vou levar um cara de pessoa. Que o quê? Eu vou levar um cara de pessoa. Mas um cara de pessoa, viu? Você vai dar para aqui, ó. E você? Esse é a Lizy. É novato aqui no reforço. É, também. Tendo uma situação muito boa, né? A mãe dele está esperando o neném. E a casa dele também é como? Apertada? É muito apertada. E lá, meu avô fica atrás do lixo. Tá atrás do lixo, né, meu filho? É, porque ele vive disso, né? Tá certo. E brinquedo? Tem algum sonho de brinquedo? Eu tenho um brinquedo. Qual o sonho de brinquedo que você tem? Eu tenho um sonho de brinquedo. É? Mas qual o brinquedo que você queria? Não tem um sonho de brinquedo? Se tiver um sonho de brinquedo, melhora muito. Não tem um sonho de brinquedo. Não tem um sonho de brinquedo. Eu tenho um sonho de brinquedo. Eu tenho um sonho de brinquedo. Eu tenho uma bicicleta. Isso é o Everton. O Everton também não tem muitas condições e queria ganhar uma bicicleta. Ele merece isso, que é um inteligente. Vamos lá. Esse aqui é o João. João, né? É filho de Nazarene. Richelle. Eu queria... Eita, Carlene, desculpa. Eu queria que minha mãe ganhasse... Reformasse a minha casa e ganhasse um emprego. Emprego, né? E de brinquedo? É um sonho? Qual é o sonho que você tem de um brinquedo? Uma... Uma... Uma bicicleta. Uma bicicleta? Não tem bicicleta, não. Não tem não, né? Milena, quer dizer alguma coisa? Tem por aí dizer, mandar um abraço para o Bubu. Eu queria que a reformação e o reforço de uma casa. Reformasse o reforço, tá vendo? Realmente. Reforço precisa de muita reforma. Porque eu não tenho uma biblioteca certa, livros já são velhos, antigos, né? Tá de... Esse livro pode desabar. Essa laseira aí está segurada pelos dois filhos. Pode desabar na cabeça da criança. E tá de um jogo melhor. O quadro é pequeno. Pode ver o tamanho da parede para o quadro. É pequeno. Então não dá tempo de ficar muita tarefa. O banheiro está nessas condições. A criança passa, vê que se arranha nessa parede. Se arranha nessa parede. Então ele precisa também de um computador nesse reforço para a criança fazer pesquisa. Isso aqui é do... Mirele. Mirele quer falar de uma coisa, mas tem um sonho. Vou mandar um abraço para o Bubu. Eu queria aqui reformar a sua casa. Formar a sua casa, né, minha filha. E o que mais? Ter um sonho de brinquedo. Um computador. Porque ela faz muita pesquisa na escola. E precisa de um computador. E o Tabra aqui. E eu queria que o Tabra aqui, um abraço do Bubu. Tá vendo? Vamos dar um abraço para o Bubu. Oi, tia. Oi, tia. Um abraço. E quem sabe uma criança dessa não pode ser aproveitada, né? Todo mundo tem que ter uma chance na vida. Ela também quer uma chance na vida. Esse é Fernando. Eu não vou imaginava, eu tenho 10 anos. Eu queria que eu ia continuar o lugar até aqui. A Bele não pensou nem nele. Ele pensou no reforço. Porque essas crianças... Eu vivo comentando com essas crianças que se eu tivesse uma casa grande... Eu queria ter... Eu vou filmar agora. Dá para ver eu aqui? Dá. Eu também queria... Realizar um sonho meu. Realizar um sonho meu. Ter uma casa maior. Para toda sexta-feira. Carregar essas crianças comigo. Essas crianças aqui é a minha alegria. A minha vida. Se não fossem essas crianças na minha vida. Eu já tinha... Já estava sendo internada. Ou numa depressão. Porque às vezes são grandes tristezas na minha vida. Problemas, lutas, barreiras. Mas como se eu fossem essas crianças que já têm me dado. E eu ensino com muito amor e satisfação. Então eu não sei se seria de mim. Se eu tivesse uma casa grande. Com quadra. Com a piscina. Para toda sexta-feira. Essa criança está comigo. Até na segunda-feira de manhã. Que não perdesse aula. Ela já está sempre comigo. Ia ser minha alegria. Final de semana. Não faltar nada para elas. Ter sempre amor, carinho. Uma alimentação. Eu converso com elas. Que um dia. Um dia. Quem sabe. Gugu. Ou alguém que tem. Que eu sei que tem alguém no mundo que tem condições. Melhores que a da gente. Pode ajudar a gente. Né? E pode ajudar. A gente aqui. E dá uma casa com quartos. Muitos quartos. Para menina. Para menino. Um quarto feito de brinquedo. Para menina. Um quarto feito de brinquedo. Bicicleta, piscina, rodada. Peraí, sai daí o Eberto. Então meu endereço. Eu moro na rua. Mário Albuqueque Cavalcante. Número 24. Santa Mário, Recife. Ao lado de Chaco Tacaruna. E a gente sempre um dia espera. Enquanto a vida. A esperança. A gente sempre conta com essa surpresa. Não sei quando. Mas um dia mais cedo o Machado pode acontecer isso. Né? Não estou pedindo ouro nem prata. Porque Deus vê lá o dono do ouro da prata. Mas Deus pode fazer grandes coisas. Através de alguém que tem. Para ajudar aqueles que não tem. E essas crianças não foram preparadas para falar nada. Então não estão subindo falar quase nada. Então perdoe as falhas dessas crianças. Né? Os pedidos. Talvez seja um pedido sem sabedoria. Os que moram numa situação meio difícil. Mas quem sabe você vendo esse vídeo. Não possa se compadecer dessas crianças. Que tem lutado para aprender. É muito difícil. O ensinamento das escolas. Às vezes é muito lento. E as mães precisam colocá-lo no reforço. Onde eles têm aprendido muito aqui. Eu vejo Deus operando. Aqui quem trabalha é o pai e o filho do Cristo Santo. Agora vou voltar a afilar a piano. Isso aqui é a Ketley. Minha sobrinha. Meu nome é Ketley. Eu tenho 10 anos. E o meu sonho era que ajudasse a minha mãe a reformar a casa dela. E o meu sonho era ter um computador. Computador. Eu quero ganhar o meu Facebook. Eu quero ganhar o meu Facebook. Eu quero ganhar o meu Facebook. Pronto. Outra criança quer falar? Eu tinha. Eu tinha. Eu tinha. Que é formato o reforço. É. Eu queria que eu desse uma casa para a minha mãe. Que ela mora numa casa alugada. E o meu sonho ia ganhar um computador. Está vendo? Esse aqui é Mato. Ele é grandinho. Então por ele ser grandinho. Ele fica se tornando um rapaz. Ele fica com vergonha. De pedir qualquer coisa. Mas ele é um menino. Muito esforçado. Muitas vezes ele não vem para a aula. Porque ele vai lá para a praça. Tentar ganhar um trocadinho. Fazendo alguma coisa para ajudar a mãe dele. Então ele se preocupa muito com a sua mãe. É. Então ele. Nessa idade. E na situação que ele vive. Ele não vai deixar escapar seus sentimentos. Mas uma pessoa viu uma criança nessa situação. E às vezes. Da escola aí para outro canto. Atrás de um trocadinho. Então veja o sentimento dessa criança. Que não deixa escapar. Então. Esse é. É. O é a Mato. O é a Mato. O é a Mato. Então ele criou coragem para a Colombo. Eu queria aqui reformar. Primeiramente o reforço. O que é sua casa para a gente. Para a gente ficar aqui. E a gente dá. Ganhar aqui mais livros. Téias. Quadros. E não. E de dar legião no meu Deus. Piloto. E também. Eu queria pedir que reformasse minha casa. O que é seu primeiro andar na minha casa. Que eu tenho na minha mãe. Uma cozinha toda de imóveis. E um quarto só para mim. Com computador. Tudo. Notebook. E um tablet. Para mim e para minhas irmãs. Um quarto só para mim e para minhas irmãs. Eu tinha que falar. Gugu. Escuta esse meu apeiro. Eu queria ganhar o quarto só para mim e para minhas irmãs e para minha mãe. Eu queria ganhar o quarto só para mim e para minhas irmãs e para minhas irmãs. Isso aqui a Isadora não falou quase nada. Não, não, não viu. Ninguém vai sair não. Esse aqui é o grandão da turma. Isso é Valdemir. Agora ele quer fazer um apelo para a Gugu, vamos ver ele. Mas são as crianças felizes, porque eles querem dar muito carinho. Eu amo essa criança. Eles vão pra vocês ali. E agora eu quero ganhar um notebook. Tchau, tchau.